Olá pessoal, eu sou a Pathy do canal Do Rémi Pathy. Pra quem não me conhece, aqui nesse canal você vai encontrar muitas dicas de musicalização, brincadeiras pra educação infantil, histórias cantadas, brincadeiras musicais e muito mais. Se inscreva agora pra ajudar o nosso canal e dê todas as sugestões que eu tenho pra vocês. Eu estou aqui diretamente do ateliê do Rémi Pathy pra gravar uma sugestão muito legal pra vocês. Uma sugestão pra brincar em roda e pra trabalhar com versos e rimas com as crianças. Nós vamos cantar uma música regional aqui do nosso Brasil que se chama Peneira de Versos. E pra brincar comigo eu chamei a minha equipe, a equipe do Rémi Pathy. Vem com a gente! Pra essa brincadeira, a peneira de versos, que é brincada em roda, eu confeccionei, olha aqui, os meus versinhos. Todos bonitinhos, que vão ficar dentro da minha peneira, a peneira de versos. E é essa peneira cheia de versinhos que vai passar na roda. Pra fazer essa peneira, eu utilizei fitas e fui colando com cola quente. Olha só, partindo daqui e soltando ela aqui. O tatu cava um buraco, a procura de uma alegre. Quando sai pra se coçar, já está em Porto Alegre. Você me mandou cantar, pensando que eu não sabia. Pois eu sou que nem cigarra, canto sempre, todo dia. Quem quiser saber meu nome, dê uma volta no jardim, que meu nome está escrito numa folha de jasmim. E aí E aí Tchau, tchau.